Quero dar o meu bom dia a um grande parceiro e amigo Rodrigo Nogueira do canal Rotas do Nordeste Rodrigo, forte abraço meu prezado, não somente a você, mas a todos os seguidores do seu canal A todos os amigos espalhados aí pelos quatro cantos do Brasil E bem como também de outros amigos de outros países que seguem o canal Rotas do Nordeste Rodrigo, neste momento estou me aproximando da cidade de Aracatu, aqui no estado da Bahia Passando pela rodovia BA262 Muito obrigado Rodrigo pelas informações que você sempre tem nos dado nos diversos conteúdos em seu canal Eu quero dizer para você o seguinte, que ao longo desses quase três anos que eu venho seguindo o seu canal Eu tenho aprendido muito com você E olha que eu sou uma pessoa já vivida na rodovia durante 30 anos Mas cada dia que passa a gente vai aprendendo com os bons parceiros E você é um deles Então Rodrigo, eu quero parabenizar o seu canal Parabenizar as suas informações E dizer a todas aquelas pessoas que te seguem, como eu também sigo o Rotas do Nordeste Dizer a todos vocês, seguidores deste canal Vocês estão no caminho certo Porque Rotas do Nordeste e canal Papo na Estrada Tem trazido conteúdos excelentes A um público que cada dia cresce mais Eu não deixo de agradecer a você Rodrigo Pela presença em minha casa lá na cidade do Prado Agradeço você também a oportunidade daquele encontro Lá na cidade de Posto da Mata E também na cidade de Itamaraju Quem sabe oportunamente poderemos ter novas oportunidades Então, o meu muito obrigado Rodrigo Pelas informações que você tem trazido Tá? Então, o canal Papo na Estrada E Rotas do Nordeste Tem trazido informações importantes Conteúdos relevantes Informações que tem trazido ao nosso público O verdadeiro sentido de como conduzir um veículo Nas diversas rodovias do Brasil Certo? Qual é a velocidade padrão para você passar numa cidade Como agora Como se fazer uma curva acentuada Como se fazer uma ultrapassagem no ponto certo Então, tudo isso nós temos trazido em nossos conteúdos Então, eu, Ailson, criador do conteúdo Papo na Estrada E ao Rodrigo Nogueira, criador do conteúdo Rotas do Nordeste Parabenizamos a todos os seguidores destes dois canais Rodrigo, obrigado Sempre muito obrigado Por todas as informações que você tem nos trazido Forte abraço do seu amigo das estradas Ailson, do canal Papo na Estrada Seu raquina pincas do público capitalizing Minha